Está no ar o TJ Notícias, o primeiro webjornal do Judiciário Brasileiro. Informações e prestação de serviços para você. A produção é da Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Rio. A Justiça determinou que a Prefeitura de Belfor Roxo apresente os motivos que levaram à demolição de uma creche na cidade. Solange Vasconcelos tem outros detalhes. A juíza Lívia Bechara de Castro, da Vara da Infância e do município, mandou intimar a Prefeitura e pediu a cópia integral do processo administrativo que culminou na demolição na madrugada do dia 8 de março da creche municipal Geraldo Dias Fontes, mesmo com a decisão contrária da Justiça. Solange Vasconcelos, para o TJ Notícias. O plano de saúde que nega a cobertura para a realização de cirurgias de alta complexidade, quando o paciente não tem conhecimento prévio, ou não passou por exame médico ou perícia, pode ser processado por dano moral. Gustavo Letier. Qualquer cláusula que confirme a recusa do plano de saúde é considerada abusiva. Essa norma da Justiça, chamada de enunciado, é uma instrução dos magistrados para algumas decisões. O texto foi aprovado por desembargadores das câmaras cíveis especializadas, incluído na súmula de jurisprudência do TJ, depois de confirmado no órgão especial. Outras informações você confere no site do Tribunal de Justiça. Gustavo Letier, para o TJ Notícias. Empreendedorismo e inclusão social. Integrantes dos projetos sociais do Tribunal de Justiça receberam dicas de como transformar ideias em projetos e aumentar a renda. O empreendedorismo vai muito além de você ter uma empresa. Ele é um comportamento. E se você internaliza esse comportamento empreendedor, você vai levar isso para a sua vida. Então o sucesso vai ser uma consequência do seu comportamento empreendedor, independente se você queira ter uma empresa ou não. Se eu desenvolvo esse comportamento empreendedor, a alternativa pode estar em mim. Então a gente quer que cada pessoa que acredite que pode, possa ter uma atividade produtiva a partir dela. Ele abre muitas portas, mas eu queria. No caso, essa oportunidade que eu tive, nem todo mundo tem. É a oportunidade de conhecer novas coisas. Vem uma pessoa que tem muito conhecimento e passar isso adiante, sabe? É uma coisa que o Tribunal tem feito bastante. O núcleo de mediação do TJ tem ajudado ex-casais a solucionar problemas, evitando que os dois entrem na justiça e as dificuldades acabem sobrando para os filhos. São as chamadas oficinas de parentalidade. A juíza Milene Vassal explica. E elas têm por finalidade três funções especiais. Uma, a de informar aquele ex-casal de que eles podem ter a experiência do divórcio sem que essa experiência seja traumática, especialmente para os filhos. São orientados no sentido de quem se separa é o casal conjugal, ou seja, o homem e a mulher, e o casal parental, pai e mãe, não devem se separar jamais. Então, são informados a esse respeito, são informados sobre o exercício da parentalidade, paternidade e maternidade responsável. São informados de que o divórcio não precisa ser uma experiência traumática para os filhos e que o desenvolvimento dos filhos fica comprometido quando eles são arrastados para o conflito intenso dos seus pais. E o TJ Notícias fica por aqui. Dia 25 de março é o dia nacional do oficial de justiça. Parabéns a todos os servidores. Você pode conferir outras informações em nosso portal e também nas nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!